É isso aí gente, voltamos mais uma vez, dessa vez vamos fazer uns vídeos entrevistando as pessoas aqui em Moreno, fazendo perguntas às pessoas, como vocês sabem tem um mercado novo, a gente vai perguntar sobre o mercado e também sobre a data comemorativa dia 7 de setembro, que segunda-feira é feriado, mas antes de se inscrever no canal, Júnior mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho de um lado para ficar informado dos vídeos novos. Dessa vez nós estamos aqui, meus inscritos aí que passou por aqui para o Moreno e faz tempo que está aqui, de frente à surrascaria, a palhoça, tá certo? E aqui de frente agora, só comidas japonesas, tá certo? Pegamos todos os tipos de cartões, tá certo? Ao lado vende almoço, tá certo? Todo tipo de almoço, a comida que você quiser, tá certo? Então vem aqui, próximo da Borborema, aqui próximo do Baltazar, do antigo João de Deus, de Inelândia, tá certo? Comida de primeira qualidade, se você gosta de uma comida japonesa, venha-se embora, surrascaria a palhoça aqui com o nosso amigo Pedro, mandando um alô aí todo especial para todos os morenenses, não dá para falar o nome de todos, porque todos pedem para mim mandar um alô, mas sem exceção aí um alô para todos de morenos, Bonança, Vitória, Gravatá, Limoeiros, Pombos, Jaboatão, tá certo? Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos os meus inscritos aí, tem inscritos até em Portugal, nosso amigo Frávio, né? Que está aí em Portugal. Então um abraço aí para todos, se inscreva aí, Júnior mostra, vamos para a rua fazer pergunta, os morenenses. Isso aí gente, continuando com nossos vídeos hoje, aqui, somos aqui próximo da Praça da Bandeira, Gustavo Cerular, entendeu? Estamos fazendo entrevista com as pessoas na rua hoje, estamos chegando aqui em MC Fiscal, MC Fiscal, como sempre, Júnior mostra, fazendo entrevistazinha, segunda é feriado, dia 7 de setembro, o que significa esse feriado, Guerreiro? É, rapaz, na minha opinião, no meu conhecimento que eu tenho na minha vida toda, 7 de setembro, significa esquecer. Esquecer isso, mas assim mesmo, que a vez dá um branco no cara, não é? E no mercado novo aí, na Compramix, já fosse aí? Ainda não, ainda não, né? Eu só estou comentando muito. Comentando, só comentaram, né? É. Está certo, Guerreiro, obrigado aí pela entrevista, Júnior mostra. Instagram é MC Fiscal, né? É, é o Guedes. É o Guedes no Instagram. É o Guedes, segue lá, é o arroba lá. Valeu. Dinheiro no bolso não falta, né? Olha aí, olha aí. É só a testação. Isso aí gente, dando oportunidade para o nosso canal, Júnior mostra, como sempre, fazendo entrevista com as pessoas. Estou chegando aqui, como disse, reconhecido aqui em Moreno, Dilso, está certo, da moto aqui, com águia e gel, máscara, como sempre, né? E, Dilso, nós estamos perguntando hoje para o nosso canal Júnior mostra sobre o mercado Compramix em Moreno. Não sei se você já foi, se está gostando do preço. O que é que você está achando desse mercado novo? Eu não fui ainda não, mas sempre o pessoal está comentando que é negócio novo em Moreno. E Moreno estava precisando disso. Tem que trazer novidade para Moreno e preço bom e barato, porque é onde hoje só se fala desse mercado. Não se fala mais em nada. Ô, disso aí, segunda, dia 7 de setembro, tu quer mandar um parabéns? 7 de setembro, quando a gente era menino, a gente ia marchar na escola. É verdade. 7 de setembro a gente ia marchar. Só acordava de 6 horas para ir marchar. É verdade, está certo disso. Ninguém nunca esquece essa data. É verdade, é uma data muito comemorativa. Valeu, Júnior. Júnior mostra. Bota o like. Mais um aqui na entrevista aqui também. Ô, Guerreiro, já foi seu mercado novo na Compramix aqui de Moreno. O que é que tu tem a dizer sobre esse mercado novo? É muito bom o mercado, com os preços bons e está cheio sempre. Já foste lá? Já. Já foste? Já fui lá, os preços são muito bons. Fui lá, correndo, porque tem muita coisa boa na os preços. E segunda é dia 7 de setembro. O que é que tu tem a falar para o pessoal? Será que vai ter desfile dia 7 de setembro? Não vai ter nada, só vai ter corona. E é, né? É. Não pode não, desfile não pode mais não. Pode mais não, né? Pronto, está certo. Júnior mostra, vamos continuar com os nossos vídeos? Beleza. Olha, gente, dando continuidade para as nossas entrevistas para o nosso canal Júnior mostra. Estamos aqui com o Wilson Ramos, né? O mesmo é estudado em bacharel, o gente da gente daqui de Moreno. Wilson, nós estamos, boa tarde, perguntando hoje aos morenenses o que é que significa essa data tão comemorativa, que é dia 7 de setembro. 7 de setembro é uma data cívica, né? Onde a gente comemora a independência do Brasil. A gente sabe que esse ano está diferente por causa da pandemia. Eu não sei se vai haver desfile, porque nenhuma programação ainda foi divulgada. Mas é uma data significativa, é importante, né? Porque o Brasil, ele tem um passo importante, fundamental, para ser independente, para ter sua própria política, sua própria maneira de governar. E nós não devemos deixar de comemorar. Então é muito importante essa data cívica sempre ser lembrada. A independência do Brasil. É isso aí, gente, dando continuidade para o nosso canal. Estamos aqui no quadrinho da Regiane, viu? Nova administração aqui, na esquina aqui, tá certo? E chegando aqui com o Sergipe, o proprietário, perguntando hoje, Sergipe, boa tarde, o que é que significa que segunda é feriado, dia 7 de setembro. Para você, o que é que significa a data de 7 de setembro? 7 de setembro. O dia 7 de setembro é dia da independência da República, né? É isso. Agora só que esse ano não vai ter. Não vai ter desfile, né? Não vai ter desfile. Tu já amassaste já na antiga, já amassaste alguma vez? Já amassei, em Baltazar, na época do seu de Jauma, meu maestro, no finado de Jauma. João Júlio, da Coab, foi meu maestro também. Esse aí. Participei em Bonança, no colégio Edson Regio. Pronto. Fiquei lá também. Muito bom, senhor. Antigamente, no nosso município, não tem mais aquele sete de setembro feito antigamente. E com essa epidemia também, né? Epidemia, é. Pronto. Tá certo. Como as outras cidades por aí, Carpina, Vitória de Santo Antão, em Garaçu, eles ainda, eles acolhem, né? Aquela data comemorativa da República, que é o dia 7, e é um desfile muito bonito que é feito lá. Isso aí, gente, dando continuidade para os nossos vídeos, chegando aqui no Caduinho da Regiane, Marinho, que gosta daqui. Estamos aqui, o professor Marinho, aqui da área de esporte. Marinho, a gente está fazendo perguntas às pessoas hoje. Segunda é feriado, dia 7 de setembro. E, então, eu queria saber de você o que significa essa data comemorativa. Uma data, né, independente, dia da República, né, do nosso Brasil. Quer dizer, uma data comemorativa, uma data de vários desfiles, né, em todo o Nordeste, em todo o Brasil inteiro, né. Uma data que você comemora o dia independente da República. Tá certo, Marinho, mudando de assunto, se você já fosse no mercado novo, no CompraMix, que você gostasse lá da promoção. Foi, foi muito bom. Fui ontem lá. Fosse ontem, não foi? Legal, legal. Tá certo, Marinho. É isso aí, Marinho, professor Marinho, um abraço. Júnior Mostra. Ó, gente, mostrando pra vocês aqui, ó, tá certo? Ó, e muito bom, comidazinha japonesa aí, se você necessita, tá certo? Aqui a churrascaria Apalhoça, aqui na avenida aqui, tá certo? Próximo da Borborema, próximo do Dirnelândia, antigo Dirnelândia. Olha aqui, ó. O nosso canal Júnior Mostra. Então, se inscreva aí, que você vai vendo novidade ali. E aí, ao lado, tem almoço, tem janta, tem o que você quiser. E aí, aqui, comida japonesa. Júnior Mostra. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos. E aí, gente, dando continuidade pro nosso canal, estamos aqui no salão do nosso amigo Beto Cabelereiro, entrevistando o gente da gente, nosso amigo Maico. Maico, nós estamos fazendo duas perguntas hoje, as pessoas na rua, sobre o mercado de compra mix, não sei se você já foi comprar. É do melhor, tem a melhor qualidade, preço e qualidade, muito melhor. Já fosse comprar alguma coisa, já fosse comprar? Mas eu fui comprar, é uma chique, eu comprei uma chique. Se você tá um centavo, tá vendo por aí, por dois, três, é pra torar, o cara é bom mesmo. Disseram que o Danone lá tá muito barato, né, também, né? Doze e pouca, doze e nove, eu não me engano, a bandeira, o Danone, daí, pra torar, vale a pena. E outra coisa, meu amigo Maico, é sobre a data comemorativa aqui, segunda, dia 7 de setembro. O que é que se comemora pra você? O que é que você acha? Você já machou? A independência do Brasil é coisa boa, né? Difícil pra todo mundo assistir. Agora, infelizmente, não vai ter por causa da epidemia, né? Exatamente, mas tu já machado, tu que se viu seu exército, machado, tu foi já? Macei muito, exatamente, Júnior Monstro. Pronto, esse aí é Maico, daqui de Moreno, teu Instagram, pra turma seguir, como é o nome? Maico Luxura. Maico Luxura. Aí eu sigo tu, Júnior Monstro, sigo o canal dele, o canal aí que estouro, o canal de Júnior Monstro, siga eles. Júnior Monstro, já mudou. Tá certo, eu vou mandar a turma te seguir lá no Instagram, Maico Luxura, né? Maico Luxura. Júnior Monstro, acaba de testar, acaba de estourar, só o bolo aí. Valeu, mano, dá atenção. Manda deixar o joinha, é isso aí. É, gente, dando continuidade aqui, o melhor milho da cidade, viu? Ainda se encontra aqui, olha aí, ó. Fone pra contatos. Olha, R$12,50, R$2,00. Olha aí. Lembrando a vocês que o melhor milho da cidade tá de frente ali o Bradesco, tá certo? E de frente o Compra Mix, aqui, olha aí. Primeira qualidade aí, ó. Olha aí. Milhozinho cozinhado, tá certo? Olha aí, ó. Pro nosso canal Júnior Monstro, canjicazinha, pomanha. Olha aí, ó. Pomanhazinha, olha aí. Então vem assim, bora, viu? Olha, milhozinho de cascada. Você sabe se você leva o milho todinho, inteiro, ou se você quer que ele faça o trabalho dele, porque aqui é a primeira qualidade, no sal, na manteiga. Primeira qualidade. Vem assim, bora? Júnior Monstro, dando continuidade pro nosso canal. De frente a Compra Mix. É isso aí, gente. Vamos encerrar o nosso vídeo, tá certo? Mas antes, se inscreva aí no nosso canal Júnior Monstro. Deixa o joinha pra faltar no seu canal. E aperta o sininho do lado pra ficar informado dos vídeos novos. Compartilha aí com os amigos, Facebook, Júnior Monstro, Instagram, Júnior Monstro. Estamos aqui no estabelecimento do nosso amigo Amós, tá certo? Gente da gente daqui de Moreno. Como você viu nesse vídeo aí, a gente fez entrevista com várias pessoas, perguntando sobre a Compra Mix daqui de Moreno, entrevistando os morenenses. E perguntando também sobre a data 7 de setembro. O que significa? Muitas pessoas falaram aí, tá certo? Então, um abraço para todos os morenenses, Bonança, Recife, Jabotão. Em excepção, todos. Não posso falar o nome de todos. Se inscreva aí. Júnior Monstro e compartilhe com os amigos. Valeu? E aí, Amós? Segundo é feriado. Verdade. Feriado, né? Que podemos também, como uma cidade muito especial, nosso Brasil, né? Então, assim, Júnior, parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara, assim, que vem para o serviço da população, né? Mostrando o grande avanço de Moreno também. Falando, você falou aqui também no vídeo, sobre aquele compramento de Moreno que chegou agora. Muito bom. Parabéns. Deus abençoe aquele novo empresário aí que veio para nos ajudar a nossa cidade. Oferecer, abrir a porta de emprego também. Ajudar as famílias caras da nossa cidade, porque a cidade estava precisando desse novo empreendimento. Então, esse empreendimento foi de grande importância para Moreno, né? Oferecer esse emprego também. E também poder ajudar essas famílias que têm dificuldade no financeiro, Júnior, de fazer nossas compras. E hoje está aqui. Parabéns. Foi muito bom para a nossa cidade também. Nossa cidade ganhou esse empreendimento também. É muito bom isso aí. Graças a Deus. Também quero agradecer para vocês também aí. A gente vai comemorar mais um ano, né? Moreno aí, sexta-feira, né, Júnior? Dia 11 de setembro, né? É, aniversário da cidade. Aniversário da cidade de Moreno. Eu quero deixar aqui para vocês todos morenenses. O meu parabéns, um grande abraço também. E também, eu tenho admiração, cara. Esse cara trabalha demais. É um cara gente boa, prestativo também. É uma figura. Parabéns, Júnior, pelo teu trabalho. Valeu, tamo junto. Júnior Mostra.